A tripla jornada, a violência e a precarização do trabalho marcam a desigualdade vivida pelas mulheres no Brasil e na nossa cidade. 75% do trabalho de cuidados não remunerado é exercido por mulheres no mundo. Eu sempre digo, uma cidade boa para as mulheres é boa para todas as pessoas. Nós vamos implementar pelo menos três casas que reúnam serviços de enfrentamento à violência e promovam assistência social, saúde e inclusão produtiva direcionadas às mulheres. Também vamos instituir programa de fomento à economia solidária e microcrédito através das cooperativas de mulheres que se encontram nos bairros. Além disso, vamos implantar um programa de estímulo à contratação das mulheres chefes de famílias desempregadas por pequenas e médias empresas. E que tal um selo para que as empresas que adotam boas práticas de equidade de gênero sejam facilmente identificadas? Também não esqueceremos de políticas específicas que garantam a saúde das mulheres com atendimento humanizado em todos os ciclos da vida. Acredita, é possível fazer!